Eu não sei o que é que eu tenho Quando pego a violinha Eu não sei o que é que eu tenho Quando pego a violinha Perto de homem bonito Fico mais assanhadinha Perto de homem bonito Fico mais assanhadinha Oi moreninho, zóia regalado Não te dou dinheiro por não ter trocado Mas te dou um presente de preço dobrado Ai moreninho, ai ai Meus negócios andem baraiado Ai moreninho, ai ai Meus negócios andem baraiado Eu não sei o que é que eu tenho Quando pego a violinha Eu não sei o que é que eu tenho Quando pego a violinha Perto de homem bonito Fico mais assanhadinha Perto de homem bonito Fico mais assanhadinha O macaco tem rabo, a cutia não tem Mas vale a cutia com o toquinho Que ela tem um gostão cruzado E mais cinco, vinte Eu não sei o que é que eu tenho Quando pego a violinha Eu não sei o que é que eu tenho Quando pego a violinha Perto de homem bonito Fico mais assanhadinha Perto de homem bonito Fico mais assanhadinha Eu era ainda pequena Era mesmo criancinha Até hoje eu me lembro Nem doze anos não tinha Sabateava o recorte Sabateava o recorte Fonteava a violinha Contava o que eu padecia Tristeza da vida minha Eu não sei o que é que eu tenho Quando pego a violinha Perto de homem bonito Fico mais assanhadinha Perto de homem bonito Fico mais assanhadinha Eu não sei o que é meu Deus Legenda Adriana Zanotto